O Rodrigo já tá ali fazendo seu alongamento, já tá com olhos de lince. O fixo do Magnus, o jogo vai começar. Apita o árbitro, tá rolando o jogo na Arena Sorocaba. São José contra o Magnus. E hoje vem com cinco ausências, cinco desfalques pro jogo. Tela a bola pro Rodrigo e o primeiro lance de perigo com a defesa do Matheus. Rodrigo pisando aqui na ala esquerda, faz a inversão do outro lado. O Leozinho tem um pouco mais de espaço, o Bob fecha ali o setor. Ele volta essa bola aqui de novo com o Kevin lá dentro. Charuto de letra, Matheus tava esperto pra pegar. Toca no pé dele e vai pra fora. Fica muito esperto nessa movimentação, né? De novo o Rodrigo lá de fora, outra vez o Matheus na intervenção fazendo já a terceira defesa no jogo. Uma por minuto. São José tá se livrando de tomar o gol. O jogador tem que dar um passinho pra dentro ali pra essa bola não entrar. Bola no meio da área, sobrou, olha o gol, o Matheus de novo! Grande defesa! Olha aí, olha o Bob! Participa do jogo, o goleiro falhou, olha o gol! Salva o Kevin lá dentro da área! É, e o Matheus foi muito malandro, né? Pegou a bola, já ligou rápido ali pro Bob, que já tava nas costas. Quase saiu o gol do São José. Olha o Vandinho, vai de fora, o desvio do Bob! E a bola subiu! Pegou na canela dele, o goleiro tava batido, dá uma olhada! Rodrigo tá aqui na ala esquerda, a bola nele. O goleirão vem até a meia quadra, olha o Rodrigo! Matheus de novo! Tem a possibilidade de lutar pelo quarto título seguido, pessoal aí. Olha lá de trás, o goleiro fora do gol! Passa a direita, vai fora a tentativa do Felipe! Olha só, ajeitou e mandou! Goleiro fora do gol! Bob número 5. É, o Jonathan Bob, né? Também outra contratação. Jogador forte aí, boa briga entre o Charuto e ele. Lá vem os dois do mano a mano, cortou o Charuto, levou! Matheus de novo com o pé esquerdo! Salvo o São José, joga pro fundo da quadra, veja de novo a grande finta! Finta de pivô, né? Bem o Charuto, né? Charuto no meio, o Leozinho pinteou, entregou na direita, vem o Rodrigo na pancada e o Matheus pegou mais uma. De novo com o pé esquerdo. Ele faz a defesa. Vandinho volta aqui no Matheus. Tem o Ronei aqui na direita, ele vai direto, mete no gol! Que na verdade é mais um passe do que um chute, né? Porque tá esperando o pivô deslocar essa bola lá na frente, né? Essa bola vai na direção do gol, né? Muita gente passando na frente do Johnny. Olha como ele vem. Balançou, ele balança rápido, né? Sai pro meio aqui com o Rodrigo, já abriu de novo no Leozinho. Tá com uma linha um pouco mais apimentada. O time do Magnus pra cima do São José. Ronei na marcação. Bola outra vez aqui no Rodrigo. A marcação dobrou e rolou a sexta falta. Rapaz, que momento! Rodrigo passa pela frente do Bob, ó. Entra pisando. O Bob já tava um pouco atrasado, né? E deu um toque ali no pé esquerdo do Rodrigo. Sexta falta, lá vem o Capita pra tentar seu primeiro gol na liga. O Bob tá lá fora da marca, né? Fora da distância regulamentar. Aí vem o Rodrigo. Partiu! Bateu! Pegou! O Lucas! Entrou pra isso! Salva-se o São José! Veja aí! Com o braço esquerdo e sem luva! É, os goleiros de hoje não usam luvas, né, Marcelão? Pedrinho implora pela bola aqui na ala esquerda. Segura! Bate pro gol! O Leozinho fez a defesa do Matheus. Décima quinta finalização do Magnus. E de trás o Ricardinho. Danilo tentou pisar ali no fundo. Quase perde a bola. Volta Pedrinho e recupera. Tava ali o Filipinho na marcação. Ele põe na frente! Sinuê tá lá. Volta essa bola pro Magnus na pressão. Sinuê tá lá. Segura o Pedrinho. Ginga. Solta no Danilo. Ricardinho no Danilo. Sinuê pisou. Tá de frente, tá marcado. Solta do lado direito. Vai pra cima. Dá marcação. Pisou legal! Acelerou o Magnus. Danilo pra trás. Pedrinho pro gol! Na trave entrou! Gol! Do Magnus! Numa jogada de pé pra pé em altíssima rotação. Pedrinho abre a lata do São José. Dois minutos e cinquenta pro intervalo. Um tiro que vai nas duas traves e entra. Um a zero o Magnus. Estava se dando melhor com a marcação e pressão. Mas a maioria do tempo ficou atrás e ainda mais posta de bola pro Magnus. Olha só lá embaixo. Pintou o segundo! Matheus! A bola acho que tocou na trave também. O nome do jogo é o goleiro do São José. Vamos dar uma olhada, ó. O Danilo recebeu na devolutiva aqui. Olha, rapaz. Pegou na trave mesmo. O Ricardinho foi quem tentou. Boa jogada da equipe do São José agora, né? Bola entrando no pivô, voltando, né? Com a finalização. Outra pancada. Bem o Johnny pra espalmar. Você está na LNF TV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Chamou o goleiro, ó. Ó o Matheus. Vai daí, vai daí. Johnny, bem à frente ali da área. Quase no limite. Termina o primeiro tempo. Um para o Magnus. Gol do Pedrinho. Zero para o São José. Gente, Douglas Alexandre, São Bento, Wagner Bahia. Grande abraço. Começa o segundo tempo na Arena Sorocaba. Casa do campeão do Magnus Futsal. Enfrentando o São José e vencendo por 1 a 0. Johnny já mete a primeira lá pra frente. Bateu e rebateu. Ronei. Joãozinho. Tentou a devolutiva. Bola bateu e voltou. O Johnny não estava esperando muito essa bola, né? Cavadinha. Vem pancada, não. Vem a bola lá embaixo. Joãozinho na hora. Chegou o Capita. Travou no chão na hora do chute. Pisa o Rodrigo. Outra vez o Leozinho com o Charuto. Vai encarando a marcação. Botou na frente. Matheus de novo. Leu bem a jogada. Marcelo, a gente viu aquela bola que o Leozinho jogou no meio. Aquela bola é um perigo, né? Rodrigo de novo na diagonal. Dessa vez marcada. Sobrou no Charuto. Joãozinho insistiu. Charuto também. Golaço! Gol! 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 Do Magnus! Um foguete do Charuto na gaveta. Você vê de novo. Que tiro foi esse? Que foi um arraso, Charuto. No poste direito e no fundo no gol. Gol! Para ampliar a vantagem do Magno Sorocaba. Charuto 2 a 0. Que golaço do Charuto, né? No ângulo ali direito do Matheus sem chance. Quase 15 minutos. Longa distância aqui para o time de São José. Pancada forte. O goleirão Johnny estava esperto. Pegou. Saiu da bola ali o Sinoé. Vem o Danilo mesmo. O Rodrigo está pedindo aqui no meio. Pelé está de olho nele. Bola para o Sinoé de esquerda. Palma, Matheus! Outra boa defesa do goleiro José Ense. Veja outra vez. Que sapatada do Sinoé. Bola veio quente, né? Um destro e um canhoto, né? A bola ficou marcada no Rodrigo. E aí acabou abrindo espaço para o Sinoé. Danilo, bela letra ali, hein? Bola na diagonal. Sinoé livre. Matheus de novo. Voltou nele. Outra vez! Chega travando o Jonathan Bob. Olha, Marcelo. Se todas as bolas que entrassem na diagonal... Bateu na mão ali do Pelé essa bola. Se todas as bolas que entraram na diagonal... O Magno tivesse aproveitado 50% dela... Já era para estar uns 5x0 aí. Está acompanhado. Prefere voltar. Outra vez o goleiro. Lá embaixo o Lecão pisou. Vamos ver quem chega no meio. O passe era para o Filipinho. Mas foi muito fechado o passe do Lecão. Agora a gente precisa saber se o Daniel... Se o Matheus, aliás, vai vir sempre, né? Agora a partir de 8 minutos para jogar mesmo com o goleiro linha. Já que está perdendo, né? Já vem ele de novo. Mais um chute para fora. Atrapalha o Leozinho. Bateu em cima do marcador. Está pressionado. Ih, rapaz! Inventou. Deu ruim. Vai chegar o Vandinho. Ele mesmo corrige. Leozinho vem no carrinho para o bote. Já acelera o passe no Alisson para o gol. Matheus! Outra grande defesa. Segurando a bronca o goleiro do São José, hein? Vai para cima do Leozinho. Vandinho pisou e mandou no gol! E o Johnny fez uma defesa quente! É, o Johnny trabalhando bastante dessa maneira que a gente viu agora, né? Chutes de média distâncias. Aciona o Charuto ao torno do segundo gol. Um golaço no comecinho do segundo tempo. Boa tabela! Saiu o Charuto de frente para fazer mais um! Matheus faz mais uma grande defesa! O que tem que fazer? Acelerar, né? A gente viu a primeira jogada aí, uma tabela, né? Com o Charuto e o Danilo. A defesa do São José estava em linha. E aí o Charuto conseguiu conduzir essa bola, mas meio que pressionada, que eu vou chutando em cima do Matheus. Tapa na bola lá para o lado, o goleiro linha. Atenção, o Joãozinho girou. Não dá para chutar. Felipe, Joãozinho, fez a finta para o lado. Voltou no Felipe, na hora da direita, no fundo. Um passe para dentro. Olha o gol com a Sapa! Gol do São José! Joãozinho diminui, é isso. Bota a bola no fundo da quadra. Recebeu a sobra, dividiu com o Rodrigo. E a bola espirrou para dentro do gol do Magnus. Bota a pimenta no jogo, São José. Faltando 55 segundos para o final. 2 a 1, Paulinho! É, Marcelo, o que você falou, apesar do gol ter sido uma bola dividida, né? Nasceu de uma boa troca de passe da equipe do São José. Johnny, girou o Charuto, vai trazendo para trás até que a falta acontece e é tiro direto! O Rodrigo já pediu a bola ali. Chamou, chamou, até que o Alisson fez a falta. É, estava agarrando ali e o Johnny foi muito bem, né? É, acho que o Lucas... É, está aí de novo o especialista. Já pegou um hoje. Rodrigo, partiu, bateu, Caçapa! Gol do Magnus! Para fechar a fatura, faltando 20 segundos para terminar. Tentou bater, bateu no contrapé do Lucas, né? Que dobrou o joelho para o lado esquerdo, ela foi no canto direito do goleiro, forte, meia altura. 3 a 1 para o Magnus! Ô, Paulinho! Bateu com muita qualidade, né? Cruzado de direita ali em cima do ombro direito ali do... do Matheus, né? Decretando aí a vitória do Magnus, que apesar de ter passado esse sufoco aí... É, no finalzinho do jogo, né? Foi merecedor. É... Se a gente for pegar o jogo no geral, o Magnus teve muito mais posse de bola, muito mais chance de gol. Mas quando você mantém o marcador com uma pequena diferença, como estava ali, acaba fazendo o goleiro linha, você acaba tomando um sufoco. Mas aí o Charuto sofre a falta e o Rodrigo põe números finais ao jogo, Marcelo. Termina a partida na Arena Sorocaba. Vitória do campeão estreia com vitória do Magnus. 3x1 em cima do São José.